Boa noite, guerreiros e guerreiros de São Pernambuco. Bom, hoje, segunda-feira, dia 25 de setembro, mais uma vez o Difus Péssimo na Alespe. Amanhã nós teremos uma reunião agendada com o Tomé Abduch, que é vice-líder do governo. Hoje passamos lá pelo programa de lei também de mais deputados. Mas, segundo a informação do deputado Tomé Abduch, a reunião, ele conversou na Casa Civil, ela vai acontecer. E diz que o governo ainda está no prazo, conforme foi acordado, na última reunião, 15 de setembro, não chegaria. Mas o papel do sindicato é se antecipar os fatos. E estamos mobilizando, falando com vários deputados, informando vários órgãos também. Então, essa semana, vamos informar o Ministério Público, informar várias execuções. E, lógico, a operação de legalidade é fazer o que é legal, é fazer o que é correto. Então, ninguém estará desobedecendo nenhuma ordem. Então, hoje, nós temos um déficit funcional. Nós sabemos também que, quando publicar o acórdão daquele tema 10-19, onde foi reconhecido aí os 30 anos de contribuição, sem limite de idade. Então, vai sair muita gente da SAP. Sem a Polícia Penal regulamentada, não temos previsões nem de concursos. Então, passa o preço de déficit. Aí, nós temos o absurdo da LPT, das escolhas de vagas, que ainda não saiu. Então, mais do que nunca está na hora da gente ver as promessas, ver a SAP funcionar. E, porque até agora, como estou falando aqui, repetindo sempre, até agora, não mudou exatamente nada. A não ser, né, continua o mesmo desrespeito que continuava com outros governos. Então, guerreiros, é hora de consciência. A gente vê em vários grupos aí, o pessoal começando, inclusive, a debater a operação de legalidade. E isso é muito importante, compartilha esse vídeo, faça chegar, porque chega de fazer, né, trabalhar por Estado por 10 e, inclusive, não ser valorizado. Se o nosso reajuste estivesse vindo junto com os das polícias, das demais polícias, estaremos discutindo apenas a Polícia Penal e a sua regulamentação. Então, é hora de todo mundo agora se unir. Realmente, a gente buscar essa valorização. E a gente sempre fala aqui, a gente sempre estimula fazer a reflexão do que está realmente acontecendo conosco. Se você que está lá no fundo da cadeia, você que está lá na administração, né, você que está na muralha, você que está na escolta, né, você que está dirigindo veículos, então é hora de colocar, né, porque todo mundo quer um salário, né, todo mundo quer um salário digno, todo mundo quer, sim, uma Polícia Penal, né, forte. Somos o Estado que, né, a locomotiva do Brasil, mas no sistema prisional, nós somos o último vagão. E queremos, sim, que o governador Tarcísio e todo o seu governo, né, todos os seus secretários, tudo que foi falado na campanha, pré-campanha, em cada evento que eu fui, né, onde ele falava, né, da categoria, só que na prática nós não estamos vendo isso. Inclusive, nós estamos perdendo aí, né, a SSP agora monitorando presos. Qual que é o plano, né, do governo? Porque realmente a gente quer agora, realmente queremos que eles, né, está aí agora a privatização da Fundação Casa, que é um trabalho semelhante ao nosso. O que está mais por vir, então, a unidade, a união, é chegada a essa hora. E todo mundo pega exemplos de vários e vários e vários sindicatos, e o sindicato só é forte se a categoria está junto. Aqui nós não conseguimos fazer milagres, nós fazemos, sim, o que é possível e até o impossível. E o impossível a gente vai conquistar quando todo mundo dá as mãos, todo mundo se unir no único objetivo, que é a nossa valorização, que é sim continuar mantendo o nosso trabalho em dia, como nós fazemos. Pessoal, é isso. Tamo junto, boa noite, e vamos sim, né, primeiro de outubro, se não vier nada, Operação Legalidade. Foco na Missão. Foco na Missão. Obrigado.